Quem passa por São José, aqui na Grande Floripa, percebe, apesar de crime, o mercado da construção civil, apesar da crise, aliás, o mercado da construção civil que segue numa expansão muito interessante. Em cada bairro, em cada rua, há uma série de empreendimentos novos surgindo, dá pra ver isso claramente, né? E é mesmo momento de crise, buscar enxergar oportunidades em meio a tantas barreiras no mesmo mercado com dificuldades. E é o que tem acontecido. Vamos ver a matéria. 122 metros quadrados, ampla sacada, sala espaçosa, 3 quartos. Para o Hudson, só faltam alguns toques pessoais para que o novo apartamento fique do jeito que a família quer. Faltam as luminárias, as persianas e alguns toques finais, do que eu já tenho feito aqui, né? Mas, devagarzinho, a gente vai fazendo, né? No decorrer dos dias. E, porque é um empreendimento desse aqui, você tem que deixar o apartamento, ele, do nível do próprio empreendimento, né? O edifício em que o Hudson mora, em Campinas, São José, foi entregue em junho deste ano. Outros estão prontos ou em obras pela cidade. Em cada bairro, em cada rua, um empreendimento em construção. Reflexos de um setor que decidiu arregaçar as mangas e enfrentar a crise econômica com inteligência e inovação. O mercado da construção civil em São José vem experimentando um processo de grande recuperação econômica. E a prova disso está nos números. Segundo a Prefeitura Municipal, de janeiro a junho deste ano, já foram protocolados mais de 178 mil metros quadrados de empreendimentos novos que estão em construção por toda a cidade. O que significa geração de emprego e renda em um dos setores mais importantes da economia brasileira. A construção civil já começa a se mexer e dá demonstração de que vai começar a desenvolver projetos, desengavetar algumas iniciativas que estavam aguardando essa definição das eleições. E já começam também as contratações e também, em final de ano, aquelas obras que estavam para serem concluídas, há uma necessidade de um aumento do contingente de trabalhadores. Somente uma das construtoras que atuam no município entregou seis empreendimentos neste ano. São 650 novos apartamentos à disposição dos consumidores. Para o proprietário, em momentos de crise econômica, o diferencial é enxergar oportunidades, em vez de dificuldades. A gente tem certeza que essa crise passará e, felizmente, ela está passando. As vendas já estão melhorando, já melhoraram dos últimos 90 dias para cá. Nós estamos melhorando cada empreendimento. Cada empreendimento nós conseguimos melhorar e tem que melhorar, porque senão você fica para trás. A gente tem que melhorar, porque senão você fica para trás.